Quando falamos de Yonkos e os seus comandantes, comparações sempre surgem na nossa mente, afinal o quão próximo de poderes eles estão. Big Moon e Marco mostram um pouco pra nós disso, mas deixam mais dúvidas do que nos entregam respostas, afinal como as chamas de Marco que não tem qualquer poder ofensivo conseguiram ferir Prometeu. E não temos apenas isto, Queen nos surpreende por reconhecer o sobrenome Vinsmoke de Sanji e isto é a deixa para adentrarmos na origem dos Piratas das Feras, as armas virais de Queen e mesmo o traje de empeudal que King utiliza, além das ligações de um passado distante entre Kaidu e Big Moon. Quero saber todos esses segredos? Tô se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Fala a verdade, com um capítulo desse não tem como estar bem fantástico do início ao fim, várias dúvidas, vários segredos nas entrelinhas, como as chamas de Marco afinal funcionam e por que causaram dano a Prometeu, por que Big Moon não quis enfrentar Marco? O que Queen quis dizer quando citou, dando ênfase no nome de Vinsmoke? Assiste até o fim porque tá muito legal, esse vídeo vai bagunçar a sua mente. Óbvio, se você é novo no canal, antes disso aproveita pra se inscrever aí, escritão Mangalático, dispara o like pra dar uma fortalecida e agora com vocês todos os segredos de One Piece 995. Bom, o capítulo abre com Marco tentando impedir Big Moon de se juntar a batalha em Onigashima, então eles acabam colidindo. Marco diz que ainda não tem certeza de qual será o seu papel nesta grande batalha, mas ele sabe o quão perigosa Big Moon é melhor do que qualquer outro que se encontra na ilha. O fogo de Prometeu se choca com o fogo da Fênix de Marco. Prometeu acaba perdendo e isto é algo muito curioso porque o fogo da Fênix de Marco é um tipo especial de chama que em tese não tem nenhum potencial ofensivo, segundo o próprio Oda já respondeu em um SBS. As chamas azuis não queimam, então por que as chamas de Marco causaram danos em Prometeu? O maior aspecto da habilidade do Marco é que ele pode evocar livremente estas chamas, que em tradução livre literalmente são chamadas de chamas azuis da ressurreição. Envolvendo-se nestas chamas, Marco rapidamente pode se auto-regenerar de quase qualquer dano físico que ele venha a receber, assim como uma Fênix renascendo. É notável, ou pelo menos implícito, que não importa o dano que seja causado a Marco, ele pode se recuperar por conta destas chamas. Tal imenso poder de recuperação, juntamente com seu aparente aumento na durabilidade quando transformado por completo na Fênix, permite que o Marco supere ataques extremamente potentes com poucos problemas, como a barragem de feixes de luz lançada por Kizaru, ou até mesmo o poderoso soco de magma de Akainu, que tirou a vida de Portigas de Ace. Embora as chamas da Fênix não queimem ou se espalhem como um fogo normal, não oferecendo nenhum potencial ofensivo, Marco pode aplicá-las para curar os seus aliados, embora seja bem mais limitado nesta capacidade. E esse é o motivo de não salvar Ace ou mesmo Barba Branca lá em Maren Ford. Então a resposta de por que Prometheus recebeu dano de uma chama que não deveria causar danos é basicamente pelo aspecto de ressurreição contida nas chamas azuis, porque Prometheus é um fragmento de alma. E o que deveria acontecer quando chamas da ressurreição tocam um fragmento da alma? Basicamente o que vimos acontecer nesta cena com o Prometheus sendo praticamente anulado e acabando desativado. Big Mom acaba agarrando Marco pelo seu pescoço e o segura pedindo para que Péros Péros atire nele com sua flecha doce, mas eis que Carrot, nossa cenouria e Wanda atacam Péros Péros juntas em sua forma sulongue incrível. Elas buscam vingança por Pedro. Fala sério, a forma sulongue da Carrot é insana, assim como a da Wanda. Mas eu sei que o Oda está deixando a melhor forma sulongue para o final do arco. Eu sei que a sua hora está chegando, Beppo. Big Mom está bem irritada por estar perdendo tempo com estas batalhas menores e fora do campo de batalha e decide partir, mas não antes de deixar uma frase muito interessante no ar dizendo a Marco que se ele quiser realmente matar ela, que faça isso em outro momento porque agora, nesse ponto, ela não tem mais almas para lidar com ele no momento. Em seguida, Big Mom acaba voando de volta para o castelo de Onigashima onde vemos tanto Zeus quanto Prometheus desativados. E Marco ouve o som de pessoas gritando por conta do vírus Aicione, vindo diretamente de Onigashima. O que eu gosto nesse capítulo é que ele não faz Marco ou Big Mom parecerem realmente fracos, pelo menos na minha visão. Claramente, Big Mom tem sim a vantagem, mas reconhece que Marco é alguém que não vai ser tão fácil assim de se derrubar. Marco tem uma fruta maluca e pra lá de quebrada. A única maneira pela qual ele acabou sendo prejudicado foi durante a Guerra de Mario e Ford quando utilizado o Kairoseki ou o soco do Garp. Isso só ocorreu porque ele acabou sendo descuidado quando se aproximou de Ace. Ele não viu o Garp e é por isso que o Garp lhe acertou um belo de um soco. Marco é muito inteligente ao utilizar a sua fruta para minimizar os danos. Além do que, esta fruta o regenera muito bem, praticamente de forma ilimitada. Por isso, o Gorosei olhava para Marco com muito cuidado. Ele é forte e tem condições de chegar ao topo. Então, creio que quando Big Mom disse a ele que não tinha mais nenhuma alma para lidar com a Fênix naquele ponto, é pelo fato de que Marco tem essa cura ilimitada e habilidades regenerativas para ela de chatas. Big Mom fez um exército de homens que ficou dentro do castelo de Onigashima e não estavam presentes com ela. E claro, aquelas almas que ela utilizou são de outras pessoas. Ela precisa recarregar esses fragmentos. Big Mom percebeu algo bem simples. Para matar Marco naquele ponto, seria uma luta extremamente longa por conta da natureza da fruta do Marco. E ela não queria perder tempo naquele ponto. Então, talvez a fruta da Big Mom realmente tenha algo que possa conter esta regeneração ou mesmo as chamas em particular da Fênix. Quando ela estiver cheia de almas, fiquemos de olho. É bem interessante ver que o Oden ainda pode se aprofundar mais e mais nos poderes da fruta da Big Mom. Bom, já de volta ao palco principal de Onigashima, a Poo ataca as pessoas que estavam perseguindo ele. Mas eis que Zoro e Drake atacam a Poo juntos. E ele acaba entrando em pânico, mas consegue bloquear os dois momentaneamente. Parece que a perseguição contra a Poo não vai durar muito tempo agora que o Zoro e o Drake conseguiram alcançar ele. Agora temos uma cena muito interessante. Queen definindo Zoro e Sandy como o segundo e o terceiro melhores lutadores. E dando uma ênfase para lá de curiosa em Sandy sendo o filho de Vin Smoke Judd. Bom, vamos desmitificar uma coisa aqui e agora. Quem é realmente o segundo e o terceiro do bando dos chapéus de palha? Primeiro, devemos assumir que o Queen nesse ponto não sabe que o Jinbe se juntou aos chapéus de palha. Já que ele só se encontrou com seus companheiros agora, nesse ponto, surgindo nos mares turbulentos entre o ano e a ilha de Onigashima. É por isso que o Queen mencionou Zoro e Sandy como o segundo e terceiro lutadores mais fortes. Nesse momento, o Queen provavelmente se baseou nas últimas recompensas dos chapéus de palha que está em sua posse. E sim, Sandy tem uma recompensa maior do que o Zoro. E ele provavelmente pensa que o Sandy é o segundo mais forte, enquanto o Zoro é o terceiro. Claro, pela visão da calamidade, por conta dos números em suas mãos. Mas afinal, como fica o Jinbe agora? Por que as pessoas ainda ficam surpresas com o fato do Queen dizer que Zoro e Sandy são o segundo e o terceiro mais fortes? A tripulação dos chapéus de palha. Tem sido assim desde sempre, galera. O que posso afirmar para vocês é que o Oda nunca vai permitir que ninguém mais forte do que esses dois se junte à tripulação e continue assim por muito tempo. Quando o Robin se juntou à tripulação, ela veio com uma posição que a colocava basicamente como mais forte do que o próprio Zoro e o Sandy naquela época. Antes de chegarmos às lutas finais de Eneslobe, o pessoal do Frank também aconteceu a mesma coisa. Então isso é bem comum e é assim que o Oda coloca os dois personagens para evoluírem juntos. Inserindo alguém de poder que possa ser comparado para ambos. E assim Zoro e Sandy se superam e se aproximam mais e mais de Luffy, ok? Bom, e aqui agora a luta entre Sandy e Queen está claramente sendo provocada ali por conta dessa ênfase que o Queen deu. Bom, mas por que ele deu essa ênfase no Judge? Ele conhece o pai do Sandy? Vamos lá, queria deixar um pensamento bem curioso aqui para vocês de como possivelmente a tripulação do Kaido veio a surgir. E mesmo a tal da dívida entre Big Mom e Kaido que por favor parem de achar que é um filho entre ambos. Porque um filho da Big Mom não é uma dívida, é um karma eterno. Kaido tem essa promessa com a Big Mom. King, Queen, os piratas das feras, tudo acaba remetendo a um certo lugar. Punk Hazard. Eu pessoalmente gosto muito do arco de Punk Hazard. Sempre estou revisitando esse ponto. Temos ver o que foi um inimigo muito legal. A reintrodução de Lau que foi incrível sem contar todas as explicações sobre Haki. Além do que, Punk Hazard tem que levar todo o crédito por dar origem a saga Yonko de várias maneiras. Porque foi de lá que saiu a aliança entre Luffy e Lau. Mas não só isso galera. Acredito que realmente Punk Hazard pode ser aonde Kaido formou a sua equipe, os piratas das feras. Kaido afirmou que foi capturado algumas vezes. E as vezes os prisioneiros não são enviados diretamente para Impel Down. Alguns eram enviados para Punk Hazard. Para os testes de gigantificação ao qual vemos os resultados agora com os numbers dentro do ano. Talvez Kaido sendo capturado foi enviado para lá na esperança de replicarem o seu poder. Sua fruta mítica toda poderosa. E lá ele era guardado pelos carcereiros de Impel Down. E o chefe deles com certeza seria o próprio King. Que utiliza as mesmas vestimentas dos guardas de Impel Down. Eu sempre me perguntei como o Oda iria conectar isso. E agora talvez achei uma resposta bem plausível. King era o chefe da guarda que cuidava dos prisioneiros a serem testados lá em Punk Hazard. Então com o Kaido lá, Vegapunk o testou, fez experiências com sua equipe. E isto incluía curiosamente Queen, que fazia parte desta pesquisa. Queen tem esse conhecimento muito avançado para criar esses vírus. E eu até mencionei no vídeo anterior que essas criações realmente são algo de calibre de cientistas como o Caesar e mesmo o Vegapunk. Então temos esta conexão do Queen agora citando o Vinsmoke e Judge. E é bem possível que talvez Queen fosse um dos cientistas da família Vinsmoke. Que acabou sendo preso porque na timeline deu uma piece. Tanto Judge quanto Vegapunk trabalhavam juntos como fora da lei. E foi nesse período que os dois trabalhavam juntos que descobriram sobre o fator linhagem. E foi nesse ponto que o governo mundial descobriu esta pesquisa de ambos. Eles consideraram isso uma grande ameaça. Vegapunk acabou sendo preso. Judge conseguiu escapar e continuou as suas pesquisas lá no reino Jerma. Curiosamente quando olhamos para os clones ou mesmo os membros da Jerma Double Six The Judge. A primeira coisa que você vai notar é que os óculos deles são os mesmos que o Queen utiliza. Então o Queen preso e por seu conhecimento pode ter acabado sendo integrado à equipe de Vegapunk. Que o governo mundial agora monitorava para suas pesquisas próprias. Isto pode ter levado à criação da primeira fruta artificial do Vegapunk. Que é a fruta do dragão Demo Morosu. Que ainda não apareceu se transformando para nenhum desses poderosos. Seguindo um pouco o raciocínio. Kaido com o tempo se tornou um líder desses prisioneiros e desses experimentos. Como acabamos de descobrir. Afinal temos aqui experimentos reais vindo diretamente lá de Punk Hazard. Que é os Numbers que foram criados a partir do poder dos gigantes malignos como Wars. Temos toda essa colecção com os Ones. Que até pode ter sido usado para descrever esse projeto. Usar até mesmo o crânio de um antigo gigante como seu símbolo na porta de Punk Hazard. Talvez Kaido tentou escapar eventualmente com esses dois traidores. King e Queen o ajudando. Não sabemos ainda o contexto disso. Mas eles não conseguiram escapar da ilha. E é aqui que pode entrar o tal do favor de Big Mom. Porque a única pessoa que o Kaido conheceria como equipe capaz de libertá-lo de sua prisão. É a Big Mom e os seus filhos. E eles provavelmente não eram ainda imperadores na época. Isso só veio acontecer mais a frente depois da morte de Roger. Mas já eram piratas notáveis. Ex-membro dos Piratas Rocks. E com isso escaparam de Punk Hazard. Isso até se conecta com o acordo de ambos utilizando Caesar no futuro. Afinal Caesar fazia Smiles para Kaido e estudava a gigantificação para Big Mom. Muito legal essas conexões. Guardem aí talvez realmente alguma dessas coisas acabe se conectando. Bom, vemos que o Brook também pegou o vírus do King. Mas não faz nenhum efeito nele. Já que ele não tem mais sangue nem mesmo carne para contrair esse vírus. Chopper percebe que acabou contraindo em um de seus braços. Agora está coberto de gelo. Olha aí o monstro das neves aparecendo logo menos. Achei muito interessante o Chopper mencionando que talvez possa haver uma condição de por que o corpo congela. Esse vírus tem algum fenômeno que chamou a atenção do nosso doutor. E pela sua surpresa, quando eu tento pensar em alguma coisa, talvez isto realmente possa ser algo ligado à composição da criação desse vírus. Será que essa bala usa algum experimento de replicação de Akumonomia? Afinal, Vegapunk conseguiu reproduzir os feixes de luz de Kizaru. Por que não balas poderiam ter o poder congelante de Aokiji? Fato bem curioso. Talvez Marco vá para lá curar esses ondes de gelo. Ele é um médico. Está tentando encontrar todo o seu propósito nesta guerra que está acontecendo agora. E temos esse vírus do gelo contra as suas chamas especiais da ressurreição. Talvez possamos entender realmente um pouco mais dos limites de cura de Marco. Se servem para curar doenças ou se servem realmente só para danos físicos. E por fim, meus amigos, chegamos no ápice desse capítulo. Nami é jogada no chão coberta de sangue. E o Sopi luta contra a Uti. Ele utiliza o seu Midori Boshi para agarrar a Uti. Mas eis que Peijuan morde a planta e salva a sua companheira. Que ataca o Sopi com uma cabeçada e o crânio do Sopi se quebra inteiro. O Sopi frequentemente se machuca gravemente. Já aconteceu isso do seu crânio. Já está lá em Arabasta, Skypie, Order 7, Elislobe, Dressrosa. Mas ele sempre consegue se levantar eventualmente. Eu acho muito curioso que o Sopi sempre tenta se colocar como um humano normal. Quando comparado ao trio de monstros. Mas o Sopi está muito acima de ser um humano normal. Mesmo que ele não perceba ou reconheça. O Sopi definitivamente não é um humano comum dentro do mundo de One Piece. Porque o seu crânio sempre racha e ele sempre se levanta. Há algum segredo ainda que não sabemos definitivamente sobre o Sopi. Uti então agarra a Nami e diz que ela está muito brava com o capitão dela. Porque ele anunciou que vai derrotar o próprio Kaido e se tornar o rei dos piratas. Uti promete poupar a Nami se ela disser que Luffy não vai se tornar o rei dos piratas. E que cena, meus amigos, uau. Grande detalhe aqui para o quadrinho do Luffy subindo os andares. E um smile do Panda mais estranho do que o cocó do capítulo anterior. Em que a cabeça do cara virou a mamba do Panda. Fantástico. Tem que parar em outra porque está perdendo o controle já nessas smiles. Mas bem, Nami realmente acreditava que ela e o Sopi iriam morrer ali naquele ponto. Este não é Enel ou Rob Lute. Este é Kaido. Ela sabia que o Luffy não iria salvá-los. Ela poderia ter sim mentido. Mas em meio a sangue e lágrimas. Ela ainda diz com convicção que Luffy com toda certeza será o rei dos piratas. E é incrível ver o quão longe Nami realmente cresceu como personagem. Pode ser covarde às vezes, mas mesmo em face da morte ela não desrespeita o seu capitão, o futuro rei dos piratas. Está enraizada em todos os chapéus de palha que Luffy se tornará sim o rei dos piratas. Eles preferem morrer do que mentir ou mesmo negar isso. Confesso que me arrepiei com esse quadro da Nami dizendo estas palavras. Mas Uchi está prestes a matar Nami e para nossas surpresas que Otama e Komachio aparecem do nada. E Komachio morde a cabeça de Uchi. Otama chegou para acabar com esta guerra. Como diabos Otama chegou a Onigashima? É seguro dizer que aquela sombra que espreitava atrás de Robin e do Jinbe. Pode sim ser a própria Otama ou o Karibou que eram as minhas apostas desde o início. Mas como ela chegou lá, escondida em um navio? Ok, Otama pode se esconder em um navio, mas olha o tamanho daquele cachorro que ela está montada. Bom, agora é a hora galera. Momotaro e seus Kibidangôs chegaram na ilha de Onigashima. E esse é o ponto crucial de todo o arco de Wano, pois estou com medo da rota que o Oda seguirá com Otama. Se ela apenas puder tornar Zoans seus escravos e não somente Smiles, isso é muito ruim para o andamento da história. O poder de Otama pode funcionar com frutas Zoans reais? Eu acho que não. Os Zoans são ativados à vontade e temos a mente do humano no controle desse poder. Chopper, é claro, tem a inteligência de um humano nesse ponto. É uma condição especial da sua fruta, enquanto as Smiles não tem esse controle. É bem possível que funcione os usuários de Smiles, porque os animais ainda tem uma mente separada dos seus donos. Se pegarmos uma cena bem curiosa, em que a Speed não quer comer o Kibidangô de Otama, é muito interessante, porque Speed não quer comer o bolinho, mas os extintos de cavalo entram em ação. E ela, por fim, acaba comendo o Kibidangô. A fruta de Otama está diretamente ligada com todo o tema do arco de Oano. Os piratas das feras são animalescos e a lealdade contra a traição é o tema principal desse arco. Seu poder de Akuma no Mi de domar animais que levam a traição cai perfeitamente, mas realmente espero que o Oda limite esse poder somente nas Smiles, porque se Otama puder dominar uma classe inteira de Akuma no Mi, convenhamos galera, isso é muito ruim. O Tipe e Joan são inimigos, mas são muito adorados pelos fãs atualmente. Seria terrível para os personagens mudarem de lado simplesmente por conta de bolinhos. Todos queremos ver embates e superação, então Oda, por favor, limite esses poderes somente nas frutas defeituosas. É bem possível que já no próximo capítulo o Oda confirme para todos os fãs se os Kibidangôs funcionam ou não funcionam nas Oans. E é isso galera, o que vocês acharam desse capítulo? Gostaram das conexões aí do Queen com a Jerba, com o Smoke Judge? Será que ele pode ser um cientista e realmente aprender o ofício de criar vírus enquanto trabalhava ali em Punk Hazard? Será? Me diz aí o que você achou, deixa aqui embaixo sua opinião. Aliás, se curtiu esse vídeo, deixa um like para eu saber. Então é isso, até os próximos, muito obrigado por assistir, valeu e fui.